Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. O Nissan 350Z sempre foi um carro muito popular para o drift, mas recentemente ele tem ganhado uma notoriedade muito grande porque vários youtubers compraram ele para começar também a praticar o esporte. O carro não precisa nem falar né pessoal, é um carro excelente para fazer drift, mas a grande questão do vídeo é será que o 350Z é o melhor carro que existe para fazer drift? Pois é, no vídeo de hoje eu vou responder isso para vocês. Eu estou aqui na casa do Renato Garcia e como vocês sabem ele comprou também o 350Z recentemente, começou a praticar o drift só que o carro dele ainda é original. E eu estou aqui justamente porque eu trouxe algumas peças para a gente começar a modificar o carro dele deixar com uma cara mais de bandida assim, porque o Zeta original ele é bonito, mas ele é um pouco sem graça né. Galera, não preciso nem apresentar, esse aqui é o 350Z, vocês já conhecem. O ano desse carro 2005 mano, é um carro que já tem um tempinho mas mesmo assim ele ainda é um carro muito atual mano, o design dele é muito top. Um dos diferenciais do Zeta é que ela tem uma roda de 18 polegadas forjada galera, ela é muito, muito top e muito leve. Ela é uma roda fabricada pela Race, que é uma das marcas mais tops de rodas do mundo. E o outro diferencial do Zeta é que ele tem freios Brembo mano, que é muito top né, freio Brembo não precisa nem dizer é uma das marcas mais tops, se não a mais top de freio do mundo. Então vocês estão percebendo que a Nissan não economizou no projeto desse carro mano, ela botou tudo do melhor. E agora eu vou mostrar o interior desse carro aqui, sinceramente, faz muito tempo que eu não entro no interior original de 350Z, dá até um pouquinho de saudade mano. O Zeta tem um dos bancos mais bonitos de todos os carros que eu já vi mano, eu adoro, eu acho muito bonito esse banco, todo de couro. Tem umas regulagens elétricas aqui ó, pra frente, pra trás. Tem aquecimento de banco, que é uma coisa que a gente não usa muito né, porque nesse calor é difícil usar. E o principal desse carro tá aqui pessoal, câmbio manual mano, é uma das coisas que faz o Zeta ser um carro muito bom pra drift. Na verdade é a principal característica, além da tração traseira. O painel de um carro de 2005 né pessoal, ele é bem simples, mas ao mesmo tempo bem bonito né, tem os reloginhos que você já conhece. O volante que é igual da Frontier mano, é uma coisa bem engraçada, bastante gente já percebeu isso. E o painel de instrumento é bem parecido com o do 370 né, o contagiros no meio, o velocímetro do lado direito e do lado esquerdo algumas informações. E o legal pessoal, é que esse cara tem um monte de compartimento mano, olha como nada de coisa aqui, isso aqui não era pra mostrar não. Compartimento, tem mais compartimento lá, e atrás do banco de motorista tem um subwoofer mano. Vocês estão vendo que tem som aqui ó, por tudo quanto é lado, na porta do carro, aqui no painel. Que o carro tem um som muito top da Bosma, que também é uma das marcas mais tops do mundo de som, os caras botaram tudo do bom e do melhor nesse carro. Pois bem, além do Renato, outros youtubers também compraram 350 recentemente, como o Greg Ferreira, o Portuga. E tem uma galera aí que tá comprando, que não são youtubers, mas compraram o 350Z pra começar no Drift. A grande questão é, por que que a galera tá escolhendo o 350Z? Será que realmente o 350Z é o melhor carro pra Drift? Ou será que ele é só um carro bonitinho que tá na moda mano? Bem rapaziada, vocês sabem que eu também tenho um 350Z, então talvez eu estar falando bem desse carro seja um pouco estranho né. Eu vou estar falando do próprio carro que eu tenho, mas como vocês estão vendo, muita gente comprou também o 350Z. Então algum diferencial ele tem né, não tem como a gente negar, muita gente comprando o carro, não é por acaso. A grande questão é, por que que tanta gente tá comprando assim 350Z? Por que que o 350Z é tão bom? Realmente o 350Z é o melhor carro pra Drift? Vou responder essa pergunta pra vocês. Em primeiro lugar pessoal, preciso deixar claro que não existe o melhor ou o pior carro. Vai depender muito de cada piloto, de estilo de pilotagem, o melhor carro que vai se adequar a ele. Então não dá pra dizer que tal carro é melhor ou tal carro é pior. A grande questão é que tem carros que tem um custo-benefício melhor do que os outros. Na minha opinião, o principal motivo por o 350Z ser tão famoso no Drift aqui no Brasil, é porque simplesmente a gente não tem muita opção de carro galera. Vocês sabem né, pro carro fazer Drift ele precisa ter duas configurações básicas. Primeiro ele precisa ter tração traseira e segundo câmbio manual. São dois requisitos que o cara precisa ter pra começar a fazer Drift. Dá pra fazer Drift com carro automático? Claro, dá pra fazer, mas é muito mais complicado. Então quando a gente separa os carros de câmbio manual e tração traseira, a gente tem pouquíssimos carros aqui no Brasil. Mano, são tão poucos carros que dá pra separar numa única mão. São quatro os principais carros que a gente vê aqui no cenário do Drift. Chevetinho, que vocês já conhecem, o Ômega, BMW Quadrada e o 350Z. É uma gama muito pequena de carros que a gente encontra. Lembrando né pessoal, eu tô falando de carros que você encontra facilmente na internet. Que você vai lá no site de busca, você digita lá e você consegue comprar. Esses quatro carros você encontra facilmente. É só você ir lá e procurar agora que você consegue comprar. Existe sim outros carros? Existe pessoal. Tem o Silvia, tem o GTR, tem o Supra, tem o BRZ. Mano, mas são carros que você praticamente não encontra. É muito difícil, pra nós é impossível você encontrar aqui no Brasil. E o pior é que quando você encontra, ainda o preço é estratosférico mano. Quem tem esse carro não vende, sabe que é um carro super valorizado. Então é por isso que eu meio que eu deixo eles de fora, assim. Claro, tem esses carros no Brasil? Tem. Mas não são opções fáceis, não são opções baratas. Então considerando essa gama minúscula de quatro carros, o 350Z, com certeza é o melhor carro de drift aqui no Brasil. Todos esses outros carros, por exemplo, o Chevette. O Chevette é um carro bom, mas ele tem um motor muito fraco. Então se você quiser fazer drift com ele, você vai ter que preparar um motor. O Ômega já tem um motor mais fraco né, se pegar uns seis cilindros. Porém ele é um carro muito pesado, é um carro muito grande, quatro portas. Ou seja, se você quiser fazer drift, você vai ter que começar a mexer, depenar o carro também. A BMW é o carro que mais se assemelha ao 350Z. É um carro muito bom, muito estável. Só que o modelo mais forte, que é a 328, tem apenas 200 cavalos ali arredondando. Ou seja, está muito longe da força do 350Z. Então disparado, o 350Z é o melhor carro dessa lista. O grande segredo do 350Z é que ele é um carro que original, ele faz drift muito bem. Você não precisa fazer nada no carro, nada. Você pega do jeito que ele saiu da fábrica, desliga o controle de hidração e já começa a fazer drift. E faz um drift top demais. Claro que conforme você vai evoluindo no drift, você vai fazendo upgrades no carro, você vai botando peça, vai cortando as coisas. Mas o grande segredo é que você não precisa fazer muitas coisas. Eu mesmo quando comecei no drift, meu carro era original e eu fui aos poucos mexendo, troco uma peça aqui, troco uma peça ali e o carro vai melhorando a dirigibilidade. Além disso, ele é um carro que é relativamente fácil de se encontrar no Brasil. Agora está bem complicado, né? Porque meio que o carro virou modinha, assim, muita gente está procurando, muita gente está comprando. Então meio que ele ficou escasso no mercado. Só para vocês terem noção de como valorizou o 350Z, quando eu comprei o meu carro, eu paguei 70 mil reais, galera. Três anos atrás, hoje, por menos de 90 mil, é muito difícil encontrar esse carro. Ou seja, em três anos, só subiu o preço. E a tendência é subir mais ainda, porque está todo mundo botando o carro no drift, o carro original está difícil de encontrar, então, mano, esse carro vai aumentar o preço. Se você tem um 350Z manual, guarda aí, vai aumentar o preço. Se eu pudesse fazer uma listinha, na minha opinião, o 350Z é sim o melhor carro para fazer drift aqui no Brasil. Isso é importante deixar claro, porque se a gente for para um outro cenário, para um outro país, por exemplo, como o Japão ou Estados Unidos, onde a gente tem muito mais opção de carro, lá eu já mudaria a minha opinião. Eu não pegaria um 350Z. Prova disso é que nos campeonatos mundiais, como na Fórmula Drift, na D1, quase não se vê 350Z. No Japão ainda, mano, é impossível, porque lá eles nem gostam do 350Z. Eles falam que é um carro muito pesado, não é um carro bom de guiar. Nesses dois países, um dos carros mais utilizados é o Nissan Silvia. Seja o S3, S14, S15. Esses são os carros mais utilizados. São carros excelentes e que aceitam diversos motores. O pessoal coloca motor 1JZ, 2JZ, tem gente que coloca motor V8 e o carro continua sendo um carro excelente de drift, com uma excelente dirigibilidade. Então, essa é a minha opinião. No Brasil, 350Z é sim o melhor carro de drift. Se a gente for para fora do Brasil, aí minha opinião muda. Eu iria num Silvia S15. Eu acho que esse seria o melhor carro. Então é isso, para provar para vocês que o 350Z é o melhor carro do Brasil, eu vou pegar um 350Z original, 100% original, sem nenhuma modificação. E vou fazer drift com ele e vocês vão ver como ele sai de lado bonito. Só tem uma questão. Vocês sabem que o meu carro é muito modificado, não daria para fazer esse teste. Então eu preciso encontrar um dono que tenha um carro original, para a gente pedir, para ver se ele libera para a gente fazer drift no 350Z. Ô Renato, cheguei, mano. Deixa eu falar contigo. Tá ligado que... Por que você vê aqui no cantinho aqui? Não, é uma parada meio que eu preciso falar só eu e você, tá ligado? Tá ligado que não foi só você que comprou o 350Z. Tem bastante gente aí que comprou o 350Z para o drift. E eu resolvi fazer um vídeo explicando por que o 350Z é tão bom para o drift. O que acontece? Eu falei, mano, de toda a paradinha do carro, só que eu queria mostrar para a galera, na prática, por que o carro é tão bom. Não, é original de tudo, mano. Justamente, mano. Eu queria pegar um carro original para mostrar que ele de fábrica faz drift. Aí eu pensei... Você quer fazer drift com o meu carro original? É, então, eu pensei, quem que tem um carro original? Renato. Quem que dirige bem? Eu. Presta o carro, eu faço o vídeo, tudo certo. Não, não. Não? Não, não sei se não. Sacanagem, mano. Por quê? Pô, eu te emprestei o meu carro, eu te trouxe presente. Beleza, mas... Não, não aceito. Você molhar a minha mão é diferente. Como assim molhar a mão? Se cair uns R$100 aqui no chão, é outra fita. Ah, mano, eu tô sem... Pode ser meu celular aqui, né? É um açaí. Um açaí. Tudo bom. Eu trouxe até pneu, cara, para não gastar os seus pneus. Sério? Pneu, mano. Eu sou um cara muito legal. Não, mas o combinado foi o seguinte, você dá, vamos dizer, quatro drift e parar tudo certo. Quatro voltinhas só? É, quatro voltas. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Só que eu falo, ó, não tem freio de mão hidráulico, não é bocado. Exatamente, mano. O teu carro vai fazer um drift bonito, original e a galera vai ficar de cara. Rapaz... Não, eu cuido dele. Eu já tenho. Ó, se o teu carro quebrar, se eu bater ele, eu te dou o meu 350Z. Fechado? Ah, mas não vale, né? Como não, mano? Meu carro todo mexido. O carro vai vir em turbo. Tá bom. Não, nem precisa nem dar carro, não. Mas se quebrar, você dá o seu. Tá, fechou. Fechou, então. Valeu. Então é isso, rapaziada. Tamo aqui, conseguimos o 350Z do Renato pra dar um rolezinho, mano. Valeu, já agradeci ele aí por ter deixado a gente dar uma volta. Afinal, também já deixei ele dar uma volta no meu 350Z. A diferença é que o meu é meio que depenado, assim, e o dele tá todo original, mano. E essa é a grande questão do vídeo. O carro do Renato, pessoal, ele tem... Tá tudo, tudo original. A única diferença é que agora a gente instalou o aerofólio. Mas tirando isso, o carro não tem nenhuma modificação. O que que é legal é que a gente só vai desligar o controle de tração, que eu nem lembro onde é que fica nesse carro. Aqui. Desligou o controle de tração. E uma coisa interessante no 350Z é que, mesmo com o controle de tração desligado, ele ainda controla o carro. Ou seja, ele ainda tenta corrigir o carro. O que que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar dar alguns drifts, dar umas derrapadas. E aí o 350Z, ele entende que tu quer fazer drift e ele desliga tudo, mano. É bizarro isso. Olha aí, ó. Vocês já viram que ele ligou as duas luzinhas? Ele entendeu que eu vou fazer drift. Isso é uma coisa que só nos 350Z mais antigo tem. A partir de 2007 já não existe. O meu 370Z não tem. Por isso que eu instalei o botão do drift. Mano, o carro é muito top, pessoal. 280 cavalos, roda de tração traseira, câmbio manual. Mano, o bagulho é sinistro. Vocês vão ver como que faz drift muito bem, mano. Freio de mão é bom por causa disso, mano. Só vir na embreagem aqui, ó. Vocês vão ver como o carro é bom de fazer drift, mano. Segundinho a marcha, juntou a embreagem e já veio. O carro já veio. Top, né, rapaziada? Mano, o carro veio muito bem, mano. Muito bem. É só chamar ali na embreagem. Vocês viram que o carro já veio. Eu tentei usar o freio de mão porque eu sou meio que acostumado a freio de mão, mano. Só que o que acontece? O freio de mão do Renato ainda é original. E ele não trava tão bem quanto o freio de mão hidráulico. Que é uma próxima modificação que ele quer fazer também. Mas e isso aí, mano? Vamos dar só um rolezinho que eu não quero estragar o carro do Renato. Vamos lá. Galera, só acelerador, embreagem e freio de peça. Vocês estão vendo que eu nem estou usando o freio de mão. O carro é top mesmo, mano. Mais uma vez. Agora, galera, para dar uma brincadeira, mano, eu me empolgo, mano. Eu me empolgo. Eu me empolgo. Galera, essa foi louca, mano Essa foi louca demais É isso aí, galera 350Z é sim o melhor carro de drift do Brasil, mano Se vocês querem um carro de drift Que vocês não precisam se incomodar Instalar um turbo, mudar motor Mano, esse aqui, ó Comprou, saiu de fábrica Desliga o controle de tração E o carro já tá pronto Aí, rapaziada Pra não dizer que, mano Que eu sou piloto e tal Não sei o que lá, mano Renato Garcia aí Que, claro, ele tá treinando há bastante tempo Tá mandando bem no drift Mas ele também tá conseguindo fazer drift muito bem Com o 350Z dele original, mano Então, não sou só eu que tô falando Aí, ó É, tô em dois agora Tô em dois Aí, ó Zetinho original faz até zerinho, mano Rapaziada, tá mais que aprovado Então, o 350Z Segundo a minha pessoa Na minha lista particular É sim o melhor carro de drift no Brasil, mano Não tem pra bater Claro, é um pouquinho mais caro Mas é o carro que de fábrica Faz drift muito bem Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mano Foi muito legal dar um rolezinho no 350Z original Faz tempo que eu não ando no Zetinho Com tudo original, mano E eu gostei bastante Então, espero que vocês também tenham gostado do vídeo E do rolezinho de drift, mano Se vocês gostaram, já sabe, né, rapaziada Deixa o like aí pra incentivar Pra gente fazer mais vídeos pra vocês, beleza? E se vocês ainda não são inscritos no canal Mano, se inscreve aí pra ficar ligado de tudo Então é isso Eu sou o Bruno Bar Vou ficando por aqui Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.